Fala galera, aqui é o Aykeren, sejam bem-vindos a mais um novo episódio de Minecraft, Creptimania! E eu estou em um lugar de frente normal, estou no meu mini armazém. Tem alguns crânios ali, alguns matinhos e coisa e tal. E o que vamos fazer no IP de hoje? Vocês lembram que no episódio passado eu fiz a nossa casa da roda d'água e embaixo dela vou fazer uma farm de abóbora e melancia, mas não vai ser agora. Eu ia fazer esse, mas vou fazer outra construção ali, não está carregando, mas vai estar ali. Quem lembra o que funciona se fica para cá? Fica a farm de cana do Marcos Vitor. Eu tinha pedido para ele duplicar, mas vocês sabem que não deu certo. Estou sozinho. Não! Aí em off eu dobrei a farm. E eu vou deixar ela aqui para fazer a construção, eu peguei a farm que já tinha aqui, eu só dupliquei do mesmo jeitinho. Deixei aqui as marcações para a gente. Ó! A farm é boa, rende bastante, é rápido. Você vê que tem uns variogolens ali, porque do nada aparecem aquelas raids aqui. É chato demais para essas coisas. Pronto um monte. E eu vou fazer a construçãozinha na nossa casa. E a timelapse. Toma, né? Essa timelapse aí. Uou! Tchau! 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 flores então provavelmente eu vou lá poder fazer uma camisinha de flores lá vai ser muito útil pra gente aqui a casinha ficou bem grande, coloquei um andar em cima pra ter algumas coisas aqui tem dois coisinhas e antes tinha um o panelo solar mas aqui não assim que essa caninha crescer aqui quebra tudo aqui e aqui aqui eu diminui alguns pistões e não vai até o final é só vai até aqui o bambu cresce muito rápido então não precisa de tanto aqui tinha uns aqui o nosso precisava de algumas canas eu arranjei a ele e pronto isso ali é lixo ali no cantinho tem que ajeitar isso aqui vocês perceberam que deu uma mudada né tá tudo ficando com músculo, opa, eu planejo pra só botar toda espuma nossa aqui com músculo todo dia eu faço um pouquinho pra aí vai eu tenho que fazer os caminhos também vamos ver como é que ficou aqui pronto aqui decoração pouca eu não sou muito ruim decoração mas tem algumas coisinhas aqui nada demais quartinho aqui dessa casa alguns itens aqui foi o que eu peguei na raid aqui ó raid as macias coisas alguns totes e um biscoitinho lá do village ele nos deu salvar ele e a nossa casinha está pronta ainda mais uma construção aqui para o nosso nossa vila a gente tá fazendo um quadracinho aqui ó não tinha que tava mais uma construçãozinho aqui pra gente tá terminado aqui é a casinha do opa é não vai pegar não aqui é a nossa casinha da farm de cana e de bambu espero que vocês tenham gostado desse episódio se gostou do episódio não esqueça de curtir comentar compartilhar e nos próximos episódios de craft mania valeu e não se esqueça de passar na descrição que é o canal de todos os participantes da craft mania valeu e aí e aí